E aí galera, beleza? Tem muito nerd de volta e nada Já iniciando o episódio Número 68 De Overwatch Da décima quarta temporada pessoal Tamo de volta aí Firme e forte já detonando Porra, nossos adversários mais uma vez Tamo de volta aí e vambora Galera, detonar mais aí Nossos adversários, mandar pela casa Esses caras empolgados, querem tomar nossas vitórias Nossas conquistas Nossos sonhos, mano, vamos mandar isso Enfim, vamos lá galera Mas antes de a gente entrar e detonar Vamos abrir algumas caixas de itens A gente ganhou hoje, subiu de pontuação Ganhamos várias partidas em sequência Então ganhamos muita caixa de itens Vamos abrir duas agora e duas no final do vídeo Tá pessoal, então vamos lá Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapidinho galera, rapidinho aí Fica com a gente aí, acompanha a gente Vai até o final do vídeo, valeu Oi, gostei do ícone, mano Até que bacana Diva, encanto Bacana, vou deixar o meu que eu gosto mais do meu Legal Beleza, gostei Dinheirinho, 150 de grátis Eu tô colecionando 3.225 De quad, é pra ele jogar com ele Que até que eu jogava bem Mas felizmente descobri Outros personagens que estão jogando melhor ainda Enfim, evolução, né Então vamos lá Olha, mais uma caixa Mais dinheiro Caraca, mano 50 de crédito Eu ganhei 200 Até nesse episódio Olha, mano Bacana Gostei, mano Gostei desse Show de bola Don't Fish Posição, eu não jogo muito com Don't Fish Tinha um monte de personagens que eu menos jogo Mas gostei muito do visual dele Beleza, galera Vamos lá Vamos detonar Mas antes eu já peço Deixa aquele gostei aí Se inscreva no nosso canal Por favor Se inscreveu Se inscreva agora aí E claro Ativa aqui embaixo Que é o sininho Por favor, galera Ativa o sininho Junto com a gente Detonando Partiu Então vamos Bora Ação Eu espero que a gente pegue um bom time Nossa, mano Os caras tem Cinco pratas Aí ferro tudo Mas vamos lá Não quer dizer nada Essa pontuação Quer dizer nada Ei, galera Boa noite a todos Beleza Beleza Vamos jogar Vamos ganhar Vamos ganhar Meio Pô Deve ter moral Deve ter moral A gente tá sem tank Não tem um rato de tank Deve ter moral Para o amigo Ou então Eu tinha aqui Renda assim Um side shot Ó, a gente tem Meio Daram com a meio Tem uma meio aqui Não dá meio Minha cola, mano Viva no ponto Socorro Viva louco Ó, a gente Também tem Um do bronze Enquanto eu tô aqui Desperto Tô com os caras Também tem o level do vento Tô esperando Ver que ele é fácil Ó, o rato Você poderia ficar preso Aqui rodando Né, mano Ó daí, ó Vamos lá Dá pra gente ganhar Aí, mano Ó, diva Ó, diva Ó, diva Eu tô aqui brincando De pick e pega Com os bem-beirinhos Se vocês puderem Entrar pra ajudar Eu vou agradecer Vamo lá Vamo lá Ai meu deus, meu deus, vou morrer Então mano, vai não, vai não, vou botar um tabletão forte aqui Vem cá, vem cá, vem cá Tem que reagrupar Vamo lá, isso tá com o time bom, vamo Agrupa aqui, agrupa em mim Vai com o Rafa e morrer, véi É 3x4, vamo lá Vamo lá, vamo lá 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 Ai meu deus Merda Pode premerdar, Nuno Cara, a coisa que eu não faço mais é que eu mais vendei o jogador Porque eu não sei É melhor eu ficar um funcionário Meu Deus Pô, esse ratinho tá Esse que tá jogando com o ratinho Tá aí no chat com a gente? Não Pô, ele podia ficar rodando, né mano Ah, agora que eu Vamos lá, vamos entrar Vamos entrar É verdade Vamos lá, vamos tomar o ponto Vamos tomar o ponto Vamos tomar o ponto Me recuso Me recuso perder Aí galera Me recuso perder Vamos lá Boa, 70%, 71 Vamos Cuidado Kamei Cuidado Kamei Cuidado Kamei Matei Era de matar a Diva Era de matar a Diva Morreu, morreu Agora ficou bom Agora ficou bom Ficou equilibrado Aeee Eu fiz ouro em tempo de objetivo, prata em abate, bronze em eliminações. O objetivo é a obrigação do Lúcio, né? É. Não, mas se bem que, tipo, Alfa, Lúcio não vai ser. A partir de 24 minutos, eu fiz 18 minutos de ponto. Foi, teve seis rounds, seis rounds. Não, seis não. De um lado, cinco do outro. Teve 11 rounds a partir de... Vamos lá. Ah, sabe qual a função aqui, né? Botar a galera rápido num ponto... É... Quem tá primeiro, geralmente, leva a vitória. Geralmente. Tá mal. Matar essa Mei. Matei! Matei! Ó, agora eu tô com o macaco. Eu tô com o macaco não, desculpa. Tô com o porcão, mano. Falei errado. Show. Fica defendendo a lateral aqui, que p*** não tem aqui, ó. A gente tá vindo pra aqui, ó. A gente tá vindo pra aqui, ó. Pra esquerda. A Mei tá vindo pra esquerda. Diva. Ó, a Diva tá vindo pra frente. Fica... Fica de guarda aqui, ó. Tão... Tão vindo pesado, tão vindo pesado pela frente aqui. Diva. Porcão. A Mei tá vindo pra direita, pra esquerda. A Mei, A Mei. Morri. Opa. Vão. Ó. Vão. 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 Ai, filho da mãe, filho da mãe 64% Já ganhamos, praticamente Eu acho que não deu certo essa, esse supremo dela, hein Não deu muito certo Uuuuuh, sorry Vamos continuar Ex-videogame, já deu... é É só botar pra continuar Então, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui Chegamos à conclusão do episódio número 68 de Overwatch Da décima quarta temporada, pessoal Enfim, chegamos apenas numa partida Uma partida bem longa aí Mas conseguimos, finalmente, levar mais uma vitória pra casa Ah, mano, puta que pariu A gente é foda mesmo, só falando assim mesmo Enfim, pessoal, tô muito feliz Mas vai deixar essa felicidade pra amanhã Pra gente detonar no próximo episódio Então não perde, segue a gente E detonar junto com a gente, valeu Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente Na gente do canal E é isso, valeu Amanhã estamos de volta aí, ó Detonando mais um episódio do canal Então não perde, segue a gente E vambora, valeu Um abraço forte também, então Tchau Tchau